Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba, esse aqui é meu assistente, o Enzo E hoje chegou a nossa mineradora Então, eu comprei uma Antiminer S09J no Mercado Livre Eu paguei R$ 1.499 nela Olha, eu tô até com a etiquetinha aqui, eu tô aqui que peguei o meu endereço Mas, ó, comprei no Mercado Livre Ela acabou de chegar, veio nessa caixa aqui É uma mineradora que não é nova, é uma mineradora usada E eu vou abrir a caixa pra ver se veio uma mineradora aqui dentro mesmo Ou se eles me mandaram um monte de tijolo A caixa é relativamente pesada, né? Mas por ser uma... Olha, isso aí, Enzo, ajuda A gente vai cortar a nossa embalagem aqui E vamos ver o que veio aqui dentro Vamos, Enzo Você não vai ganhar a licença do vídeo Então vamos ver Uma caixa de alho Olha só Uma caixa de alhos Importados da Argentina Espero que ele só tenha aproveitado a caixa Então, beleza Vamos ver se a gente consegue tirar ela aqui Bem embalado só um Deixa eu cortar aqui que eu não tô conseguindo tirar Beleza Beleza Vamos pegar aqui Cortar aqui Cortar aqui E vamos abrir a nossa mineradora Ah, o Valentino também quer Também quer fazer uma participação especial no vídeo Né, Valentino? Vamos ver o que tem aqui Olha só Que belezinha Então já veio até com a fonte plugada Uh, uh, uh Pesadinho Deixa eu pegar Vou pôr a fonte aqui em cima Tem umas marquinhas de uso Uns arranhados Mas espero Que tudo esteja funcionando bem Depois eu junto É Olha só que legal Fonte tem umas marquinhas, ó Meio oxidada Essa mineradora, se não me engano Ela foi lançada em 2019 Então, tá aqui a fonte dela Ela é bivolt 110-220 Então, aqui entra um cabo AC normal Fonte da Bitman A mineradora Antiminer SJ9 14.5 Tera hashes Então Vem com os lacrezinhos aqui Eu acho que é pra garantir que eu não vou Violar o produto de alguma forma Então, é Aqui na frente dela, ó Tem a fan Essa aqui é pra puxar o ar frio A de trás É pra empurrar O ar quente pra fora É Aqui tem uma portinha A Ethernet, né Uma portinha LAN Que entra um RJ45 E É isso aqui Ela fora da caixa Eu quero fazer um teste De ligar ela na tomada Só pra ver Se ela é muito barulhenta Se vai ser um barulho insuportável Que meus vizinhos Vão me xingar aqui Então, eu vou pegar um cabinho Aqui desses de computador Vou ligar ela aqui com vocês Pra gente ver o barulho Beleza? Então é isso aí, Piazada Olha só Conectei o cabo ali Na tomada normal Tá aqui nossa fonte Dizem que ela faz um barulho maior Quando tá iniciando Mas dá alguns segundinhos Ela estabiliza E fica normal Hoje não tá um dia quente Tá um dia De normal pra frio em Curitiba Então eu vou ligar ela aqui Na tomada E vamos ver o que vai acontecer Beleza? Então Ligamos Olha Acendeu uns LED verde aqui Acendeu uns LED vermelho Aqui atrás Ó Ventoinha da frente Tá rodando De trás tá rodando também Ó Ó Vento E vamos ver se ela vai estabilizar. Está bem melhor demais do que me falaram. Olha. Caraca. É muito forte esses ventiladores dela. É um vento muito forte. Bom, acho que eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas vou desligar esse troço barulhento. A fonte, apesar de ter tirado a tomada, parece que é a fonte do fio carregado. Já está funcionando o color aqui da fonte. Mas, olha lá, parou agora. Aparentemente está funcionando. O barulho é realmente alto. Mas, bem legal. Futuramente eu vou configurá-la na pool. Vou colocar ela para minerar. E trago para vocês aqui no canal os resultados. Então, foi R$1.499 no Mercado Livre. Poder de mineração de 14 TeraHashes. 14,5 TeraHashes. A fonte é para ter um consumo entre R$1.300 e R$1.500. Na operação dela normal. Então, vamos ver se vai ser lucrativo. Se vai ser bom. Se foi uma boa ideia. Ou se eu só joguei dinheiro fora. Beleza? Então, é isso aí, piazada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.